Carlinhos Trader Rumo à Elite, estamos aqui na abertura do mini índice, queria mostrar para vocês aqui essa abertura, preço então ó, abriu em gap de alta, de novo pessoal ó, região de liquidez de novo, olha lá, região de liquidez, então quando o preço, ele fechou aqui ó, 6 horas, fechou aqui 6 horas, então quando ele abre aqui ó, em gap de alta, o que que a gente acredita, que ele vai buscar a liquidez aqui em cima, então o que que a gente faz, a gente pega e já faz o scalp na compra, aí fizemos dois scalp na compra e aí o preço mostra pra gente ó, deixa eu dar um zoom aqui ó, ó, ó o candle aqui pessoal, que eu sempre falo ó, a gente tem que aprender a leitura dos candle, por quê? Porque aí você vai fazer um contexto né, da região, fazer a leitura dos candle e aí você vai então ó, abrir aqui ó, do lado que o preço tá mostrando para você ó, então abriu em gap de alta, preço chega na máxima, rejeição aqui ó, do, dos compradores né, os vendedores aqui ó, manda para baixo, deixa esse doji e aí aqui ó, e agora pessoal, ó quanto que tá dando aqui ó, na abertura.